Agora de segurança pública, policiais militares do setor de inteligência e pelotão de choque realizaram a apreensão de drogas no bairro Santa Cruz. Patrícia Cabral volta a conversar ao vivo com a gente e traz os detalhes. Pathy? Isso mesmo, Dani. Essa ocorrência foi registrada após denúncias em uma residência no bairro Santa Cruz, onde estava um rapaz de 26 anos que seria usuário de drogas e também um casal de 23 e 24 anos que estariam comercializando esses entorpecentes. De acordo com a polícia militar, quem participou dessa ação foi o pelotão de choque, o serviço de inteligência e lá eles encontraram maconha, rachixe, cocaína, inclusive um colete balístico, 3 mil reais em dinheiro e além disso, foram encontrados também muitos materiais ilícitos, além de celulares que não tinham procedência. Hoje de manhã, o tenente do pelotão de choque, o Gustavo Cardoso, falou com a gente e ele explicou que essas duas pessoas já tinham passagens pela polícia e que eles vão responder por tráfico de drogas e também, inclusive, vai ser investigada essa relação aí deles com esse colete balístico, que ele não estava completo, na verdade, era só a casca do colete, era só aquela parte que os policiais usam. E, segundo ele ainda, isso é muito importante porque essa ação foi realizada depois da participação, depois da denúncia da população. Ele reforça aí, então, a importância da população estar atenta e também denunciar isso sempre que acontecer. Lembrando aí que é só acionar o telefone da polícia militar, que as ocorrências são todas verificadas. A gente lembra você que não só essa ocorrência envolvendo o tráfico de drogas, mas também outras estão disponíveis lá no nosso portal Tarobai News. A gente volta com vocês no estúdio. Inclusive, né, Pathy, a entrevista completa do Gustavo Cardoso você confere a uma hora da tarde no programa Tempo Quente. Obrigada, Pathy, pela sua participação.